A denominação de Sociedade Operária Pátria-Liberdade de Dom Carlos I. Em 1907, a quando da inauguração do seu Salão de Festas, alterou a sua denominação para Real Fanfarra Dom Carlos I. Com a instauração da República, despiu as vestes monárquicas e, identificando-se com os avanços do conhecimento e das relações entre povos e continentes, passou a designar-se por Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Ao longo da sua história, a Fanfarra Operária assumiu um papel determinante na promoção da cultura e de desporto, sem esquecer a componente social em Angra do Heroísmo. Deteve ao longo da sua história núcleos de cinema, leitura, folclore, tauromaquia, orquestras ligeiras, grupos de violas, grupos de teatro, equipas de ténis de mesa, centros de convívio de terceira idade e, claro, escolas de música e a sua filarmónica. É composta por 35 elementos, com idades compreendidas entre os 13 e os 74 anos de idade, tendo já efetuado deslocações a diversas ilhas dos Açores e ao continente português. Atualmente é dirigida pelo maestro Paulo Almeida, hoje vão tocar Cidade Invicta, de Amilcar Moraes, Forcados do Sul, de David Costa, The Tempest, de Robert Smith, Trumpet Boogie, de James Ployar, com H, e 1989, de Amilcar Moraes. Uma salva de palmas para a Fanfarra Operária, Gago Coutinho e Sacadura Cabral, e ao seu maestro Paulo Almeida. Obrigada. 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 Amém. 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 Amém.